No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado NIC de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Aqui é o Morro da Antena. De um lado, a gente consegue avistar toda a cidade de Garopaba e, do outro, a praia e as dunas do Siriu, que são muito famosas, né, Manuela? Sim, são bastante famosas pela sua beleza natural, mas não só por isso, né? Porque ali tem muita infraestrutura para sandbord que dá para ser feito o ano todo. Durante a temporada de baleias, é um excelente lugar para observação de baleias. Elas adoram ficar nessa praia, assim como aqui em Garopaba também. E, além do que, aqui de cima do Morro da Antena, a gente observa várias ilhas, como, por exemplo, a ilha do Coral, que fica bem em frente à praia de Garopaba. Atrás dela tem as três moleques do sul. Tem Florianópolis, que dá para ver daqui. As ilhas, as três irmãs. E o ilhote do Siriu, que é onde os leões marinhos adoram ficar no inverno, quando eles vêm para cá. Tem um leão, que o pessoal do barco já conhece, que ele deita na pedra e fica sempre lá no inverno descansando depois de pescar. Então, aqui é um lugar para visitar, realmente. É outro ponto que não dá de deixar passar batido. Vale a pena vir aqui. A gente veio nas dunas do Siriu, em Garopaba, aprender a praticar o sandboard, que é o surf na areia. Vamos lá! Esse aqui é o Rafael. Ele e a família dele trabalham aqui no Siriu só locando prancha. Faz quanto tempo? Prancha de sandboard? Isso, há sete anos. Sete anos. E toda temporada é esse movimento? Isso, toda temporada. Todo ano tem esse movimento. E quanto que é para locar uma prancha? Dez à hora ou quinze em tempo livre. E tem alguma diferença? Tem. Tem esse aqui, ó. É o sentado. A prancha desce sentada nela. Essa desce... é o mesmo nome? É sandboard? É, sandboard. Só que essa aqui também é chamada como de esquibunda. Esquibunda. Isso. E essa... tá, e além dessa tem outra? Qual é? Tem, tem a em pé. Essa aqui, ó. Essa aqui é a que desce em pé. Ah, entendi. Aí tem o tamanho certo para o pé, o tamanho da pessoa certinho, para poder descer. Tem que regular aqui. Tem para criança também? Tem, para criança também. São as mais pequenininhas. Pode começar de qualquer idade, então. Qualquer idade. De dois para cima, melhor. O que não pode ter é medo. É. E qual que é mais fácil? A sentada. É mais tranquilo, mais suave. Para quem nunca praticou, é a sentada. É, o sentado é melhor. Começa com sentada e vê e depois troca por em pé. Será que eu vou conseguir? Pois agora. Vamos tentar? Vamos, vamos subir. Vamos subir, então. Vamos lá. Tchau Tem algum segredo assim antes de descer? Tem, tem que passar a parafina primeiro Nas duas? Tanto na disquibunda quanto na outra? Isso, para ela poder escorregar para descer até o final Então vamos lá, como é que se passa a parafina? Parafina se passa assim Isso aí é para escorregar melhor? É, para escorregar melhor, cada vez que for descer tem que passar um pouquinho assim E agora é só? Agora é só descer Tá, mas me ensina aqui, posição Não sei nada Isso aqui é para frente, é para trás? Para frente Vamos lá Gente, eu sou analfabeta nisso aqui, tá? Nunca fiz, mas sempre tem a primeira vez, né? Assim? Isso, pode botar no chão Agora senta bem atrás Pede e bota aqui Assim? Como é que posiciona? Tá bom, agora a mão tu bota para trás, na areia O segredo para não virar areia de baixo para cima? É sempre deixar o pé na prancha, não pode tirar Ai meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, eu sou destra, mas eu não sei se funciona isso também para prancha É, a perna mais forte vai atrás Porque o peso, teu peso tu vai aguentar atrás Eu acho que a perna mais forte é a direita minha É, daí tu vai para a direita, atrás Então, posiciona para mim, deixa eu tentar Aqui Bota o pé Aqui Isso A esquerda na frente E o peso dá a curradinha para trás Para segurar Aqui é o freio É o freio Beleza Vai do meu lado, então Deixa eu parar Porque eu nunca, 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 nunca I've got no host and she's got no hold No hold Now, 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 now Yeah Sometimes I wonder what is all this running for She knows the thoughts cross my mind Infelizmente o teleférico de hoje está chegando ao final. Se você quiser rever esse e outros episódios, acessa o site www.telefériconatv.com.br Se quiser escrever para a gente, mandar pautas, sugestões, fotos de passeios legais, escreve lá para o Deborah, arroba telefériconatv.com.br Tem ainda a fanpage do programa, curte lá no Facebook, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente está preparando e de tudo que já rolou. Agora eu vou ficando por aqui e até o próximo sábado. Beijo! Tchau! 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 No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro, tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessária uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado mix de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Legenda Adriana Zanotto